Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? A gente tá chegando aos 17 mil inscritos, então dá aquela moral, aquele votinho de confiança, e se inscreve aqui embaixo que tem mais de mil vídeos pra vocês assistirem, beleza? E outra coisa, mano, ativa a notificação também e já me segue no Instagram se tu tem Instagram, mano. É arroba Rafa Nunes com SZ no final, todos os links estão na descrição, beleza? Enfim, dado o recadinho, hoje a gente tá com mais um hit do mano, EMZ, né? Eu ia falar ENZ, meu Deus, VMZ, que é inabalável, Lyric Video, enfim, mano. Não escutei ainda, tô tremendo aqui pra escutar, lançou hoje dia 15, mano, só vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal e já comenta um outro vídeo pra gente fazer um reactzinho, beleza? Então era isso, deixa o teu like, vou mudar pra tela aqui, e é nóis! VMZ fica melhor com o headphone, letra na descrição. Olha na descrição Olhos me cercam e me rodeiam A maldade do mundo quer me derrotar Tenho tentado escapar Porque eles me odeiam, então Se eu sou igual a todos que eu conheço Eu estou com medo Não posso negar Eu tenho a chance de retribuir Tudo que eu posso fazer Não desisti de sorrir De sorrir Por mais que o mundo me bata Eu ainda me levanto Como um anjo Inabalável Tive que engolir o choro Pois eu vi outro chorando Como um anjo Eu te protejo Eu te protejo Não importa o quanto esteja disposto a me atacar Eu não vou me render Que seu ódio seja grande, só que em outro lugar Eu sou igualzinho a você Pode, mas não vai Tudo é seu ódio Não me sinto vivo de verdade Em tudo eu estou pela metade Não posso, eu não vou me render Por que eles me odeiam, então Se eu sou igual a todos que eu conheço Eu estou com medo Por mais que o mundo me bata Eu ainda me levanto Como um anjo Inabalável Tive que engolir o choro Pois eu vi outro chorando Como um anjo Eu te protejo Não importa o quanto esteja disposto a me atacar Eu não vou me render Que seu ódio seja grande, só que em outro lugar Eu sou igualzinho a você Caracolês Mano, arrepiado estou, família Que que é isso, mano? Nossa, fiquei até triste, mano Mano, que arrepio que eu estou sentindo Só os brabo, mano Vou até deixar rodar aí o finalzinho Cara, que isso VMZ inabalável, mano Isso é louco, cara Enfim, eu curti demais, mano Eu curti demais Eu estou arrepiado Olha só, mano Vai focar no meu espelho, mano Eu estou arrepiado, velho Na moralzinha mesmo Enfim, anota mil, mano Anota mil VMZ inabalável Quero o Plutão ainda, mano Eu vi a pré... Eu vi a prévia, né? O pessoal que fez os cortes lá do Instagram e tal Eu já estou viciado na música Plutãozinha Yeah, yeah VMZ Yeah, yeah Enfim, VMZ é nóis Galera, deixa muito like Se inscreve no canal A gente está rumo aos 17 mil inscritos aí Então Apresenta o canal para um amigo Para um primo Se inscreve O celular do teu irmão O teu irmão O teu primo Gente, só isso que eu tenho para dizer E outra coisa E outra coisa importante, mano Me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ E se quiser tirar um print Isso aqui, ó Me marca lá Que eu vou compartilhar, beleza? Então era isso Deixa o seu like Valeu, falou E fui